Ó, ó, só calma, 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 ó, 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 muito bom, dois bucaneiro, dois bucaneiro, quer ver, ó, dois bucaneiro, lindinho, confia, eu vou matar muito agora, ó, ó, dois bucaneiro, galera, dois bucaneirinho, eu juro que eu vou matar, o bucaneiro mata pra todo lado, galera, aí, ó, mandou bem, Liminha, eu vou pôr mais um submarininho no outro lado, e fica o espaço, ó, põe seu bucaneiro, lindinho, me dá esses 280, Liminha, põe seu bucaneiro, lindinho, me dá esses 280 pra botar o bucaneiro, dou, 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 Pera aí, ó, põe dois bucaneiros, Gal, nas duas lines Cadê o bucaneiro? Eu não tenho pro bucaneiro, Liminha Não, não, não Não, mas é que eu vou falar, lindinho, ó, pensa comigo, o que eu tava fazendo, claramente, tinha um objetivo de ajudar a equipe, certo? Se você tiver a ideia do bucaneiro, faz esse bucaneiro, velho, porque se eu fizer esse bucaneiro, tu vai ficar sem ter o que fazer, e tu vai fazer merda pra caralho Eu tenho que upar no XP, Gal, eu vou fazendo os bonecos em volta da piscina, eu tenho que, eu não tenho bucaneiro upado no XP Olha como que eu venho ali do lado da piscininha, ó Cara, dois bucaneiros, um em cada lado, GG Ô, quem tá usando minha área de fazenda ali, ó, eu vou desapropriar essa área aí, velho Não, 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 aí tá sacanagem, aí é sacanagem Aí é sacanagem, aí é sacanagem Não, 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 coloca mais aí não, não coloca mais aí não, BT Sério mesmo, eles tacaram piscina onde eu fazia as minhas fazendas, velho, eles tacaram piscina Não, não tem jeito, duas é minha, duas é sua, tem que dividir Mas tem que pôr aí, galera O teu farma pra mim, o teu God, ele farma pra mim Humilde, humilde Gal, põe uns bucaneirinho, Gal Cara, ó, eu vou falar, velho Você colocou uma piscininha Não farma não, viu, BT Você colocou uma piscininha pra você colocar a porra do bucaneiro Pô, pra você Aí do lado da piscininha tu colocou um canhão, tá ligado? Que tem o mesmo efeito do bucaneiro, cara Mas ele esmaga a Moab, o bucaneiro atira pra os dois lines, pra tudo quanto é lado Você vai ver, vai dar bom Eu tô pensando nessa ideia já faz duas semanas atrás Primo, eu vou acreditar em tu, velho Vou dar igual, ó, quentinho Aí você mandou, velho Aí eu jogou Aí você jogou Agora só falta mais quentinho pra eu botar o bucaneirozinho Então, mas você não ia pôr já? Cadê o... O que você usou? Você usou pra quê? É, eu tinha combinado, né? Eu vou pôr aqui, ó Ó, ó, seus quentinhos tá na água, lindinho Seus quentinhos tá na água Parece que cabe dois bucaneiros ali, né? Mas se você não arrastar igual quem colocou o submarino E você fizer com carinho Cabe quando você quiser, velho É, né? É, a piscininha é grande, velho A piscininha é grande É que o cara vê o bizonho, vê a porra da piscina E bota de qualquer jeito, velho Quer que eu tire o meu submarininho ali, ó? Ah, foi você que botou o submarino? Aham Não, perdão Não, tá bom O submarino tá bom Tá bom Eu preciso de mais mil zola agora, lindinho É, né? Eu preciso de três Três o quê? Mil Ó, demora, né? Enquanto... Como você não vai juntar esses três mil? Você não quer ir me dando? É que se eu der, não junto, né? Então acho que eu vou deixar de dar e vou juntar Vou upar pra esmagam o ar, porque já chegou o level 40 Cara, pra juntar, você tá ligado disso, né? Você não pode ficar com o dinheiro, senão você não junta Você gasta E aí, pra evitar isso, você coloca ele no banco Pra render O mais certo é sempre investir pra ter retorno É, investe em mim, lindinho Vou investir, peraí O retorno é garantido, velho Ó, tô upando os bucaneiros São nossos bucaneiros Isso aqui é comunista Isso aqui é comunista, lindinho Ah, então já perdemos São os... O quê? São os nossos bucaneiros, lindinho Ó, um bucaneiro O da direita O de cima É você Você quer ser o de cima ou o de baixo, lindinho? Um é você O outro sou eu Eu sou o de cima Então sou o de baixo, lindinho Tá Mas e pra mim, o pau de cima? Você me dá o seu dinheirinho Tá Então toma Opa ali pra mim O que que você quer upar nele? Não, aí você que manja do bucaneiro Tá upado, lindinho Olha o seu barquinho Como é que tá forte E ó Valeu, valeu Você é muito legal Eu vou ficar igual tu E você, BT Não se preocupe em colocar nenhum macaquinho no mapa não, viu? Eu tô de herói Isso, pode ficar dando upgrade nas bananas Com uma porra de um herói de 500 mangos Não se preocupa não Você acha que eu não tô vendo? Faz o seu jogo Coloca macaquinho na cama Se tu vai se juntar com o satanás, cara Gal, Gal, deixa eu falar com você Eu tentei de tudo, Gal Isso Agora você vai tentar não botar macaco Não, não, não Eu falei A direita é minha A esquerda é minha Embaixo é meu Eu tentei de tudo Agora Eu fiz agora Um novo passo Eu vou ver O que que a galera vai aprontar E eu venho pra suprir a necessidade Daqui a pouco, entendeu? Agora Agora você vai tentar ganhar com 80 mil no bolso Isso, isso Exatamente, Lindinho Exatamente Lindinho Se você que tiver Ó, ó, ó Se você estiver sentindo falta ou necessidade de alguma coisa no seu bucaneiro Você me fala Que eu ajeito lá, tá? Eu quero upar ele ao máximo Então me Quanto que eu preciso te dar pra upar ao máximo? Tudo Tudo Mas tudo é quanto, assim? Tudo Senão chega uma hora que eu não jogo, né? Cara Agora Eu tô precisando de 385 Pra você virar o destruidor Tá Então eu vou juntar e vou te dar Pera aí 385 E você, mano Só upgrade nas bananeiras, viu, BT? Sem estresse O Liminha, então O bicho Ele não fez nada, velho O que que você fez, Liminha? É, desumilde Desumilde Tá passando Tá passando na esquerda, BT Vem somar na esquerda agora, BT É Nossa, amor Tô sozinho Ah Eu tô com 3 canos já no submarino, Gal É, não tem nem espaço pra eu botar nada, né? É, porque você colocou as bananeiras Não, eu não Ali em cima Macaco simples É Não Essas piscinas nem ocupam tanto espaço O macaco simples lá de cima eu tirei, ó Da esquerdola Se quiser colocar alguma coisa ali na esquerda Pra agregar valor Três canos no submarino Daí eu faço qualquer coisa que vocês me mandarem fazer Vai passar na esquerda, já tá passando Gal, eu posso fazer uma coisa na esquerda, então Faz não, faz nada não Tá, então vai, BT Faz e você vai morrer com 80 mil Esquerda não passa mais, não Tá E a Moaba? Ah, tem o chupador Posso botar o meu KN aqui no meio, Gal? Fica à vontade, velho Gal, vou tirar 2k Cara, só de você colocar o macaquinho nesse mapa Eu já vou ficar feliz, BT Tá, relaxa Tô vindo pra somar Caralho, que difícil Eu vou te dar 3k, já, já, Gal Tá Aí eu vou fazer o destruidor pra tu Nossa Você tá muito legal hoje Ó, vou te dar 2 agora E um já, já Tá Não, não, não Não sei o tempo, Li Eu não quero te pressionar, viu, lindinho Tá Lembra que boa parte das suas kills, na verdade, é minha Não, não tem minhas kills, lindinho Eu não tenho, nós somos um time G3X Exatamente, são nossas kills, lindinho É comunista Lindinho A gente tá juntinho, lindinho Os espíritos da floresta estão esforçando Gal, eu vou te dar esses 3k Você upa o meu bucaneiro E é melhor cada um ir por si Porque o comunismo não vai dar certo Nunca deu Tá bom Tá bom Aí é cada um por si Tá bom Ó, eu vou te dar 3k agora Você upa o meu ali, ó Lindinho Ó Talpado 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 E eu vou falar Se você me descolar mais 3, eu faço na direita E vou falar mais Se a gente ganhar, a estratégia foi sua Tira esse macaco simples de cima da direita Se você não trollar, tá ligado? Tá, eu vou te dar então Eu vou te dar Mas vamos fazer A estratégia é sua, lindinho Você já pensou que stonks ganhar com a sua estratégia? Mas vamos falar então que é um empréstimo, é um capitalismo Vamos falar que é um empréstimo, que é alguma coisa assim Vamos mudar a linguagem Perfeito Tá Você vai me dar? Deixa eu juntar 3k, a gente upa o teu bocadelo ali Não, no seu tempo, eu não quero nem pressionar Beleza Agora, lindinho Depois desse 3k Com oito É o porta-avião, cara Nossa Você já teve um porta-avião na vida Seu acordo, o porta-avião Cara Velho Você quer já juntar pôs oito e já fazer o porta-avião de cara? E você upa o bocadelo? Tá passando tudo, cara Tá passando tudo Porra, velho, vocês estão os 3 na direita, pelo amor de Deus Quem tá os 3 na direita? Olha o tanto de barco, olha até meu herói, eu botei pra direita Cara Olha ali, tem, tem, bate É o avião ou o helicóptero? Relaxa É, eu preciso de 6k, lindinho Ó, vamos fazer esse porta-avião? 4 meu, 4 seu Ó, eu vou pôr ali em cima, pode ser? O quê? O que você vai fazer? Calma O porta-avião Então, mas você precisa me dar o porta-avião É 8 mil, é upgrade, é upgrade Não é o avião, é o porta-avião barco Seu barco vai virar um porta-avião Ah, entendi, eu vou te dar então Eu vou te dar 3 mil já já Perfeito, perfeito Mas se a gente perder, não vai ficar contando os kills não, hein? Eu não vou contar nada A gente vai pegar as nossas kills e dividir por 2 E vai somar E somar e dividir Tá, beleza Ó, eu mandei 3 e 200 aí, ó Você é humilde Ó, porta-avião na área Porta-avião Só que eu comprei pra mim o porta-avião Você ainda tá ali no pequenininho, tá? Vamos pôr o meu também? Vamos, vamos Eu vou te dar mais 8 mil Fechou Não! 4 e 4, lindinho 4 e 4 Aqui é nosso O comunismo é bom Tô gostando dessa Você tá gostando? Tô, tá legal Porque tá vindo coisa boa Eu não tô vendo assim Vende, vende O dinheiro não tá sendo jogado no lixo Não, tá God É só contratação de impacto Tá ligado? E o KN aqui, irmão Ele tá de metralhadora Viu embaixo Beleza Vai passar não Beleza Boa, boa Eu sou mensup, né, primo? Cara, e eu vou falar A execução é minha Você tá mutado, hein? A execução pode até ser minha Mas eu sou só o peão de obra O engenheiro disso é o Lindinho Sim Quem que deu a ideia do bucaneiro, Lindinho? Eu Quem que colocou a fundação, que é a banheirinha? Eu Sabe que ele tá te convidando pra entrar, né, Lindinho? Quando der merda, tu sabe o que vai acontecer, né? Lindinho Te convidando pra entrar na casa Eu já tô deitado no sofá com a televisão ligada Exato A hora que o fogo se cercar, não dá tempo de escapar Lindinho Passei Lindinho Tu tem um porta-avião, Lindinho Toma, caramba Você é o mais novo proprietário de um porta-avião no comunismo Olha o comunismo fazendo efeito Não, não Que que o BT tem? Nada Que que o Liminha tem? Nada Tem não, tem não E a gente tá grandão, Lindinho BT, eu já tô deitado no sofá Assistindo a TV de 40 polegadas Pensando em ir no hidromassagem Isso, então me dá seu dinheirinho enquanto você vai, na hidro Sei A hora que o fogo cercar, eu vou falar Gal, Gal, cadê você? Ele já tá em outro lugar Tá no helicóptero dele, indo pra mansão do Neymar É Tá na rota de fuga Cara, toma armadilha Brum, ó Poxa, que porra essa aí Armadilha Brum, velho Que good, hein Ah, meu amigo, ó Toma armadilha Brum, ó Ah, eu vou reforçar direito, Lindinho Relaxa, toma necromância aí, ó E aí eu falei, Gal Eu falei, minha tática mudou Eu vim pra corrigir os gaps Certo Tá ligado? Eu não vim pra fazer a base igual eu fazia Deixei a base com vocês Eu vim pra corrigir os gaps Lindinho, você tem dinheirinho aí? Enquanto você tá no sofazinho? Porque o sofazinho custa dinheiro Botar o sofazinho na casa custa dinheiro Nesse momento não Mas vai ter Caralho, o que que tá fazendo esse barulho? Caramba Ah, é essa armadilha Brum, ó É a armadilha Brum, ó Mas também Ô BT, tu não quer fazer um alquimista ali na esquerda Que pega o porta-avião pra dar aquela good Já que cê tá vindo pra somar? Posso, posso, claro Ó, põe um alquimista Que pegue o raio do porta-avião E bota ele 3-0 qualquer merda 3 qualquer merda Ah, cê acha? Pode ser em cima Na direitinha em cima ali, ó Vai pegar Ó, o meia-três é agora O meia-três é Brasil E vocês usaram a Fênix um pouquinho antes Mas acho que não tem problema, né? Cês têm dinheirinho guardado pro meia-três? Pra vocês fazerem alguma coisinha que tanca? Eu upei tudo aí que eu podia Gal, gal, dá o dinheiro pra fazer a Berserk Pro teu porta-avião lá, ó Dá esse dinheiro aí 1.600 Wolf da Berserk Eu upei tudo Peraí É a poção que dá dano, alcance, velocidade Liminha, dá esses 2.000 pro BT, vai Passa essa porra desse dinheiro Vai Eu não quero saber o que você quer fazer Isso é um assalto, Liminha Isso é um assalto Eu vou dar, então Pelo bem da sociedade Exatamente Pronto Tá aí o alquimista dando a good pra geral Exatamente, BT Ó, level 63, hein Caramba, assaltou online Ó Ó a direita Relaxa, relaxa, BT Relaxa, véi E eu ainda tenho o abalo cósmico aqui pra soltar Quando vier a segunda leva God, God, segura, segura Segura, tô segurando Ó, segunda tu pode usar que pra terceira eu vou ter Fênix de novo É? Então tá aí, ó Tá aí, toma Toma, ó Ó, ó, ó Porta, ó, ó Ó, ó Como assim? Ué Como assim? Vai ter, vai ter, vai ter Devagar, devagar Acabou Acabou, acabou, acabou Acabou o level Tranquilo Bora, bora Bora, bora Vocês vão falar não Então eu já saí metendo já Exatamente, lindinho E outra E outra Vocês tem que chegar metendo Senão Tem como me dar mais um pouquinho do seu dinheirinho Pra eu ter Pra eu ter Botar mais umas armadilhas, Brum, aqui no meio Aqui, ó Toma Ó, cara As três lane tem armadilha, tá ligado? Ó, essas armadilhas aqui, ó Agora temos que dar tudo de si Dá tudo de si, inclusive dinheiro, velho E dinheirinho pra mim Não, eu não tenho, cara Eu paro ali embaixo Que tipo de palhaço Você acha que eu sou pra dar o meu dinheirinho no 7-3 agora, BT? Não vai acontecer Pede do Liminha e do Lindinho, velho Não, tá bom Não, cara Ué, tô sendo sincero O meu papel eu tô fazendo Eu tô preenchendo os games Eu tô sendo sincero Tá ligado? Tem dois Necromance Uma Fênix de Fogo Tá ligado? Tem Super Macaca ali embaixo Você tá jogando muito nessa, BT? Tá, tá jogando fino Agora tudo que o Lindinho fala Eu sinto um ar de ironia Eu também, eu também Não, galera Eu não mexo com essa ironia Eu não sou assim, não Ô, louco O 7-8 é na direita ou na esquerda? Não lembro A gente tá no 7-4 na esquerda 7-5 direita 7-6 esquerda 7-7 direita 7-8 esquerda Olha o bananeiro ali, troco O espino banana ali, ó Sim, o que que é aquilo ali? Meu amigo, nós vamos ganhar com a minha estratégia, dá pra acreditar? Dá Não dá pra acreditar em ti Vocês não me ouvem Vocês não me veem como aquele gente Não dá, não dá Vocês só me veem como drogado, pô É, é o que mais você tá, né? É o tempo mais que você passa acordado, né? Porque quando você não tá drogado, você tá dormindo Aqui eu vou dizer, aqui eu vou dizer, acabou, viu? Aqui acabou Cara, o 7-8 é Brasil Ó, vocês acreditam em mim? Vocês tão com um dinheirinho? Me dá Eu preciso Eu não quero tudo não, velho Eu tô com 3 mil Eu preciso de mais 3 Pra fazer o Druida Pra tancar o 7-8 Existe um mundo Que a gente não entrega Vocês gastaram todo o dinheiro Vocês gastaram todo o dinheiro Não existe esse mundo A gente vai perder agora Tá, tá suave, velho A gente chegou longe até Eu tô em paz Eu lavo minhas mãos Porque minha estratégia levou a gente até o 7-8 Ô Gal, Gal, Gal Acabou, tá no final Vende as bananeiras, velho Vou vender as minhas Aí você mandou, hein, garotinho Aí você mandou, velho Aí você mandou God Tô com 11 E pra eu upar aqui É 23, velho Quer fortalecer não? Esse resto que sobrou aí Pior que não quero, não Não dá? E tu tem algum up pra fazer de 20? Dá um pause, dá um pause Upa tudo aí, galera O que você quer upar? Eu quero upar o super macaco lá embaixo Pra 20 Ou então botar o Botar o príncipe da escuridão Eu me odeio por estar fazendo isso, velho Só faz o que tu quiser Mas aí que tá Não, vai Fica à vontade, velho É Vou fazer o toeeing Não, cara Mas falta dois Falta dois ainda Tem que esperar Ô Lindinha e Liminha Lindinha, dá, dá, Liminha Lindinha, tá falando sério Dá a grana 600, por favor, Liminha Por favor, pra eu fazer o fogo de 20 mil Uma piscininha Uma piscininha Uma piscininha Minúscula O Lindinha colocou Três Faz, BT Faz qualquer coisa Não tem, não tem A gente vai perder, BT Não, tá suave, velho Não é certo Solta 500 Solta 500 Calma, calma Vai Aqui embaixo Fala dele, caramba Fala dele, caramba Você ganhou Lindinho Lindinho Jogamos Ai, Liminha é gênio Gênio é o Gal Gênio sou eu, pô Na primeira estratégia que eu dei Cara Com a tática do Lindinho Só não ganha quem não quer Ó, eu convenci DT Eu convenci o capeta A me dar o dinheiro dele, velho Boa, velho E não teve outra Passamos, cara Foi só eu tirar Todo o dinheiro Das drogas Do Lindinho E não Mano E a minha ideia Foi ótima Cara, mas Qualquer coisa Que a gente usasse Foi gênio Eu tive que pôr Eu tive que pôr a boia Pra você Sim, sim E dar o dinheiro Pra você fazer o bucaneiro E eu falei que ia dar Você não pediu coisa nenhuma Eu dei Sim Ó, Lindinho Você mandou muito E, moleque Eu cheguei no começo do jogo Baixei a caixa Falei pro chat também Eu falei Eu vou fazer Só bananeira E eu vou ver O que que eles vão fazer, mano Foi a melhor coisa, velho Porque você estancar em cima Com essas piscinas E ficou muito good, velho Lindinho Você pode odiar o quanto você quiser Mas o comunismo venceu, Lindinho Venceu Caralho A gente pode jogar até outra coisa, velho E quando começou Achei que a gente não ia ganhar, velho Juro por Deus, velho A gente ganhou, velho Nossa, eu tô aliviado agora Eu também, velho Só que se ia passar essa fase E, mano, eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar uma coisa Aquela hora que passou no meio Vários ali no 79 Se não tivesse com o On Eu acho que ele não ia tancar, velho Porque só tinha ele ali embaixo, né? Tinha o teu herói também Foi, foi, foi Se não tivesse o On Se não tivesse o On, velho Sei lá, mano O On deu a segurança ali Ainda bem que você deu o dinheiro Gal, você falou Eu sou um burro Mas eu vou fazer isso Vou, vou, eu morrer com o dinheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau